A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul, o maior ciclo de eventos corporativos já realizado no estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia, ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro Fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso estado. Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A. Próximo, a Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp, 999325780. Vim conhecer. Fique à vontade. A casa é sua. Entretenimento, música boa, informação e prestação de serviço. A casa é sua. Apoio Estrela Casa Decor Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade. Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú, com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. TVC Agora. É isso mesmo, meu povo. Estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às 11 horas, na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. TVCHD, canal 13.1 e também na Cultura FM. Te espero, TVC Agora. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você. E Novatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica, MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir sofá em box. Esse é meu sofá. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Bela Vista Condomínio Residencial. More em um bairro planejado para você. TVC Agora. 100 mil reais em prêmios. 13 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. E o prêmio final. O Renault Kwid Zero Kilômetro já tem uma dona. Parabéns Maria Aparecida Cabanha. Esse carro incrível é seu. Muito feliz. Agradecer a Deus também pela sorte, pela fé que eu tinha também de ganhar. Que eu falei que eu ia ganhar e graças a Deus eu ganhei. Obrigado aos patrocinadores. A você que comprou nas lojas participantes. A promoção ou explosão de prêmios só foi um sucesso graças a você. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. Para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis. E de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado. E cada contato, uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul. O maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande. Um encontro em Dourados. E três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia. Ouvindo as maiores autoridades no assunto, através do primeiro fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional. Em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. A CITL. Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Saúde. Polícia. Economia. Política. Educação. Prestação de serviço. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 3 de junho. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Jovens são atropelados por motociclista que foge sem prestar socorro. Uma delas está internada na UTI. A Polícia Rodoviária Federal apreende droga com passageiros em ônibus na BR-262. Festival de Dança promove apresentações de graça até domingo aqui em Três Lagoas. A Sejuvel está com inscrições abertas para novas turmas de treino funcional. E Três Lagoas vai realizar festival de bandas em fanfarras que faz parte das atividades em comemoração ao aniversário de Três Lagoas. E em nossos estúdios, hoje nós vamos conversar ao vivo com o deputado estadual Coronel Davi e com o vereador Sargento Rodrigues. Nós vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Hoje, sexta-feira, é o último dia da campanha de vacinação contra a gripe e influência para os grupos prioritários aqui em nossa cidade. Então, se você faz parte do grupo prioritário, fique atento. Daqui a pouco eu trago uma reportagem para falar como é que está esse panorama em Três Lagoas. É já já no RCN Notícias. Tá certo, Tati. Vamos agora com o destaque do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Vale da celulose. Este é o nome que Três Lagoas vai receber na união de vários atores para fomentar a tecnologia. Daqui a pouco, todos os detalhes. Tá certo. Vamos agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Rodrigo, bom dia. Olá, Ana. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre um aplicativo que está chegando para facilitar o trabalho dos policiais no trânsito aqui de Três Lagoas. É já já. Combinado. Já já toda a nossa equipe trazendo informações aqui no RCN Notícias, 6h35. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta sexta-feira, a previsão indica chuvas fracas e moderadas na região sul, podendo ter tempestades com raios em locais isolados. Já para o restante do estado, a probabilidade é de tempo firme, com sol e variação de nebulosidade. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 19 graus e a máxima de 31 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 21 graus e a máxima de 32 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 20 graus e a máxima de 31 graus. Em Inocência, a mínima é de 18 graus e a máxima de 26 graus. Em Água Clara, a mínima é de 20 graus e a máxima de 28 graus. 6 e 37 agora? Pois é, gente. Nesta sexta-feira, então, a previsão é de tempo firme nas principais regiões do estado. As temperaturas ainda são influenciadas pelo avanço de uma nova frente fria, aliada ao transporte de umidade vindo da Amazônia, com muita variação de nebulosidade. Aqui em Três Lagoas, então, não tem previsão de chuva. O tempo vai ficar nublado hoje durante o dia, nesta sexta-feira, mas não tem previsão de chover aqui em Três Lagoas. Na verdade, hoje amanheceu friozinho, né? Desde ontem à noite, o tempo começou a mudar aqui em Três Lagoas e aí hoje já amanheceu bem mais friozinho do que ontem. 6 e 37, 6 horas e 37 minutos. E por falar em tempo frio ainda, gente, em período seco, a gente sabe que o outono e o inverno são caracterizados por baixas temperaturas, né? E a umidade relativa do ar também fica muito baixa. Mas alguns cuidados, gente, são importantes neste período do ano. A gente acompanha agora na reportagem da Tati Simon. Quando o tempo fica seco demais, o corpo sofre. E quem não tem notado essa sensação de ar mais seco? Não é para menos. Temperaturas mais baixas, falta de chuva e a umidade relativa do ar na casa dos 20%. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os índices de umidade entre 50% e 80% é que são os ideais. Abaixo de 30%, os sinais de desconforto começam a surgir. E o sinal de alerta vem aos 12%. O Felipe tem sofrido na pele, literalmente, os impactos do clima. Então, nessa época do ano, a gente tem tido muitos problemas quanto a isso, pele ressecada. E eu utilizo hidratantes. Na verdade, em todos os banhos que eu tomo, eu evito também passar muito sabonete diretamente na pele, porque atrapalha bastante. E eu utilizo hidratante. E olha a Maria Fernanda, que vem sofrendo com a pele cada dia mais ressecada. Nessa época do ano, baixa umidade relativa do ar, sua pele costuma sofrer por isso? Sim, um pouco. O que você faz? A creme, né? Bastante creme. Óleo corporal? Não, mais creme mesmo. E protetor solar, você lembra de passar nessa época do ano ou fica só para o verão? Eu não faço não, eu esqueço. Devia, né? Devia passar todo dia, mas eu esqueço. Desidratação corporal, ressecamento da pele, nariz com sangramento e olhos irritados. São algumas das reações do nosso corpo à baixa umidade relativa do ar. A médica dermatologista Maria Angélica Gorga destaca os principais cuidados com a nossa pele nessa época do ano. Hidratantes são muito importantes. Devemos escolher os hidratantes específicos para a face e para o corpo. Quando falamos no corpo, se você não tem nenhuma dermatose específica, pode usar hidratantes à base de ureia, com vários tipos de manteiga também, de calentê, óleo de semente de uva, ácido glicólico, que dão uma hidratação maior. Para a face, até a pele oleosa também pode usar hidratantes. Nós podemos usar hidratantes mais sequinhos. Cuidar da hidratação do corpo também é essencial. Crianças e idosos são os que desidratam mais rápido e por isso precisam de mais atenção. Em relação à ingestão hídrica, devemos sim aumentar a nossa ingestão hídrica, porque a nossa pele, como todo o nosso corpo, precisa de água. E a gente esquece, porque a gente vai beber água no inverno só no momento que a gente sente sede. E não, deixe uma garrafinha no seu trabalho e beba o máximo de água possível. Nesta tarefa, a Larissa está se esforçando. A universitária sempre carrega a garrafinha de água para lá e para cá. Eu costumo tomar menos água, bem menos. Inclusive, até no calor, assim, é bem difícil eu tomar, as pessoas têm que ficar brigando comigo. Aí na escola eu sempre trago, né, porque não tem o copo e a gente fica dividindo essas coisas, ainda mais na pandemia. Aí eu trago minha garrafinha, vou encher, bebo. Tem vezes que eu volto com ela cheia, mas tudo bem. A alimentação também requer atenção. Alguns alimentos precisam ser evitados e outros priorizados, conforme explica a Mayara Oliveira, nutricionista da Rede Pública de Saúde em Três Lagoas. Com baixa imunidade do ar, também requer cuidados na nossa alimentação. Por isso, devemos dar preferência pelos alimentos de fácil digestão, como as frutas, hortaliças, carnes magras, grãos integrais, que além de facilitar a digestão, também contém vitaminas e minerais que vão ajudar no funcionamento do nosso organismo, melhorando a nossa imunidade, prevenindo doenças como resfriados, gripes. Devemos evitar os alimentos industrializados, devido ao alto teor de sódio, que retém líquidos e gorduras. Devemos também ter atenção aos doces, devido ao excesso de açúcar, e às frituras, devido ao alto teor de gordura. Esses alimentos interferem no processo digestivo, deixando a digestão mais lenta, interferem na absorção de nutrientes, interferem na nossa saúde, na nossa qualidade de vida e bem-estar. Está aí, né, gente? Cuidados importantes para esta época do ano, a época do outono, inverno vai começar. Então, é importante se hidratar bastante e manter todos esses cuidados que os profissionais acabaram de falar. Seis e quarenta e dois, seis horas e quarenta e dois minutos. Bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas. O Rodrigo Lucas chega agora trazendo informações para a gente do setor policial. Gente, nós vamos falar agora de um crime bárbaro que chocou todo o estado aí, a região da Costa Leste. Esse crime aconteceu em Ribas do Rio Pardo. Rodrigo Lucas, conta para a gente a respeito desse crime e o final desse crime que aconteceu na cidade de Ribas do Rio Pardo. Bom dia para você. Pois é, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham através do RCL Notícias nessa manhã de sexta-feira. Como você mesmo disse, é um crime que chocou não só Ribas, mas que chocou todo o estado por conta da barbaridade, por conta da crueldade que esse indivíduo fez. O João José Portado Nunes, de trinta e dois anos, ele é suspeito de matar a facadas a ex-companheira Daniela Luiz, de trinta anos, e também o filho dela, um adolescente de quatorze anos. Ele foi localizado pela polícia militar e aí ele foi morto após o confronto em Ribas do Rio Pardo, na manhã de ontem. De acordo com a PM, ele estava escondido em uma casa ali na região do Parque dos Ipês, perto da rodoviária da cidade, e ao ser localizado pelos policiais, ele resistiu à prisão, acabou avançando aí contra a equipe, usando a mesma faca que ele havia utilizado para matar, inclusive, a ex-mulher e o filho dela de quatorze anos. Foi baleado durante o confronto, socorrido, levado para o hospital da cidade pelos próprios policiais ali na viatura e, infelizmente, não resistiu. A Daniela e o filho, como eu disse, foram assassinados a facadas na noite da última quarta-feira. Ele tinha, inclusive, um relacionamento com ela, mas ele não gostou quando ela decidiu terminar a relação para ficar com outra pessoa. O crime aconteceu na Rua José dos Santos, ali no bairro São Sebastião, próximo ao alojamento. Aos 52 anos, a mãe de Daniela, inclusive, também foi esfaqueada, socorrida com vida, encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande, em estado gravíssimo. Conforme o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada pelos vizinhos, depois que a filha de Daniela, de apenas 4 anos, saiu ensanguentada da casa pedindo socorro. Ao chegarem na residência, eles encontraram primeiro o adolescente caído, com várias perfurações no peito e na costela, e logo depois encontraram a Daniela também caída. E, por último, nos fundos do terreno, encontraram a mulher caída, já sem vida, com ferimentos na cabeça e também no pescoço. A menina de 4 anos não foi ferida, estava suja com sangue dos familiares. O que chama atenção aí, o que choca, é a barbaridade desse crime que esse indivíduo acabou cometendo ali em Ribas. A menina aí, de apenas 4 anos, vai ficar agora traumatizada com essa cena, saindo dali com esse indivíduo, com essa faca na mão, tocando o terror. Enfim, mas ele teve um fim que mereceu aí, né? Foi trocar tiros com a polícia, não quis se entregar, inclusive utilizou a mesma faca que ele utilizou para matar a ex-esposa e também o filho de 14 anos, para tentar ferir os policiais, policiais aí para tentar se defender, acabou então atirando contra esse indivíduo e acabou matando ele. Exatamente, Rodrigo. O absurdo, uma barbaridade, né? Que crime, Bárbara, assim, lamentável, muito triste que aconteceu no município de Ribas do Rio Pardo, aqui em Mato Grosso do Sul, cidade que fica próximo a Campo Grande, né? Esse homem, infelizmente, matou essa mulher anteontem à noite, matou o filho, gente, matou o filho. Olha que absurdo o que aconteceu. Duas mortes, que crime, Bárbara. E ontem, aí nessa troca de tiros com a polícia, né? Ele acabou sendo alvejado e morreu. Não se esperava outra coisa para uma pessoa dessa, né, gente? Pelo amor de Deus, quanto absurdo, quanta barbaridade. 6h46 agora, 6h46, e daqui a pouquinho a gente vai falar de acidente de trânsito, viu, gente? Atropelamento, jovens aí foram atropeladas. Uma está na UTI, motorista, motociclista não prestou socorro, fugiu. Já, já, todos os detalhes de mais um acidente aqui em Três Lagoas. 6h47, 6h47min. Gente, olha só, e visando dar mais agilidade no trabalho das polícias, né, dos policiamentos de grupamento do trânsito aqui de Três Lagoas, o 2º Batalhão da Polícia Militar vai utilizar, a partir de agora, um aplicativo para autuação. O Rodrigo Lucas, ele conversou com o comandante e traz detalhes para a gente nesta reportagem. O Pelotão de Trânsito do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas ganhou nesta semana uma nova ferramenta para incrementar o serviço na cidade. O aplicativo Autua será utilizado pelos policiais para facilitar o trabalho de autuação dentro e fora do município. De acordo com o auxiliar da sessão de trânsito do 2º Batalhão, Sargento Costa Júnior, o novo aplicativo trará uma maior confiabilidade para o policial, já que agora, através do próprio sistema do aplicativo, o PM terá dados mais completos dos condutores na palma da mão. A principal funcionalidade do aplicativo para o policial militar é a confiabilidade dos dados. Nós poderemos extrair dados de veículos de todo o território nacional. Ele é feito na base... foi processado e feito na base do CERP, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados, e também veículos e condutores. Então, a confiabilidade para o policial militar dos dados melhorou muito, tanto de débitos como de propriedade e outros dados relativos ao veículo. Uma das novidades é que, ao registrar a notificação, o policial terá a possibilidade de encaminhá-la direto para a Carteira Nacional de Habilitação Digital do Condutor Infrator. Tivemos casos de... anos passados aí, de condutores que demoram a receber a notificação. A pessoa, às vezes, compra o carro e dois anos depois vem a notificação. Esse aplicativo vem com essa funcionalidade de agilizar esse processo, visto que as notificações vão cair direto na Carteira de Trânsito Digital. Quem é adepto desse sistema, assim que o policial confeccionar a notificação, ela sendo aprovada pelos gestores, ela vai estar disponível para o cidadão. Tanto informar quem quer o condutor, quem quer o infrator, também fazer recorrer do auto de infração e também os adeptos do SNE, o sistema de notificação eletrônica, também vão poder pagar com até 40% de desconto algumas infrações. De acordo com o comandante do destacamento de trânsito do 2º Batalhão, Lauro Santana, trata-se de uma inovação tecnológica que trará mais rapidez nas autuações. O Pelotão de Trânsito da Polícia Militar de Três Lagoas trouxe esse aplicativo como uma inovação tecnológica para facilitar o trabalho do agente na sua fiscalização, sendo que eles vão estar na rua, em posse desse aplicativo, para que quando eles estiverem na fiscalização, eles vão ter acesso a um banco de dados nacional, onde vai facilitar e agilizar o seu trabalho na fiscalização. Ou seja, ele vai estar na rua ali, o trabalho vai ser bem mais fácil, bem mais prático e rápido também, né? Sim, com esse aplicativo, mais moderno, de ponta, produzido pelo CERPRO, o policial militar vai ter mais agilidade no seu trabalho de fiscalização, sendo que agora ele poderá, além de atender com mais agilidade e conforto aos usuários da via, poderá auxiliá-los tendo acesso ao Banco Nacional. Segundo ele, o aplicativo veio para substituir os métodos antigos utilizados com papel, e além disso, todos os policiais que irão utilizar a nova tecnologia passaram por curso de aperfeiçoamento e também aprendizado sobre a atualização dos recursos que ele oferece. Sim, com esse aplicativo em mãos, a partir de agora, o trabalho da Polícia Militar terá mais facilidade e agilidade no seu trabalho, sendo que agora, ele com esse aplicativo em mãos, o seu trabalho será mais eficiente, pois trará, além de mais conforto e agilidade, e retirando aquele método antigo de preencher talões manuais. Agora será tudo por meio digital. Já que a tecnologia aliada ao trabalho facilita 100%, né? Sim, com essa evolução agora, o policial poderá prestar um bom serviço à comunidade treslagoense, com mais eficiência e mais tranquilidade. Para os motoristas, a nova ferramenta diverge opiniões. Não sabia. O que você acha disso? Bom, aí, melhorias, né? Melhoria para a população, para a gente, né? Aquele motorista que não tem muito problema com a lei, você acha que vai ajudar? Isso, lógico, 100%. Não, não estou sabendo ainda, não. O que o senhor pensa disso? Olha, para atuar é mais fácil, né? Ruim é só para a gente. Fazer o quê, né? É assim que as coisas funcionam. Seis horas e cinquenta e dois minutos agora, seis e cinquenta e dois. Gente, hoje tem programação, tem atividade na Lagoa Maior, viu? Nesta sexta-feira, encerra-se a programação da Semana do Meio Ambiente aqui em Três Lagos, que é promovida pela Secretaria do Meio Ambiente e Agronegócio. E para fechar aí a semana, né? Haverá um evento com múltiplas ações na Lagoa Maior. A festividade acontece das oito às quinze horas, tendo apresentação musical das crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, o Patrulha Florestinha, logo na abertura. A equipe de educação ambiental da Secretaria também vai dar sequência a uma apresentação teatral. O secretário do Meio Ambiente, José Mauro de Grande Júnior, ele convida, inclusive, a população para prestigiar a programação na Lagoa Maior, viu, gente? Segundo o secretário, será uma oportunidade de aprender um pouco mais sobre o meio ambiente e somar forças aí, junto com essas ações de conscientização e preservação do ecossistema. Haverá ainda diversas tendas de exposição, onde o público poderá se interar melhor das atividades da secretaria, conhecer, por exemplo, como funciona aí um aparelho artesanal que produz gás de cozinha, a partir de insumo animal, apreciar também os brinquedos produzidos com materiais recicláveis, entre outros produtos que serão expostos. Na ocasião, serão distribuídas ainda mudas, viu, gente, de árvores. Além disso, as crianças poderão se divertir com os brinquedos infláveis, pintura facial, que também vai acontecer, será oferecida pela Sejuvel ali no local. O evento conta ainda com a participação e a parceria da Polícia Militar Ambiental, da Cooperativa Araraju, Ararazul, entre outros projetos, tá, gente? Entre outras empresas também. Então, hoje, começa daqui a pouquinho, às 8 horas, na Lagoa Maior, né, o encerramento da Semana do Meio Ambiente, dia 5 de junho, e agora comemora-se o Dia do Meio Ambiente. A programação começou nesta semana e hoje, então, combina, fecha aí com essas atividades. Várias atividades vão acontecer na Lagoa Maior, inclusive, com a distribuição de mudas. Você que quer plantar uma muda, uma árvore aí na sua casa, vai lá na Lagoa Maior, que o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente vai fazer a distribuição de graça, tá? 6h54 agora, 6h54 minutos. Gente, depois de dois anos suspensos por conta da pandemia da Covid-19, o Festival de Bandas e Fanfarras de Três Lagoas será realizado novamente neste ano, viu? E tudo isso como parte das festividades em comemoração aos 107 anos de Três Lagoas. Essa será a terceira edição do Festival de Bandas e Fanfarras, que será realizada no dia 14 de junho, véspera do aniversário de Três Lagoas. A banda marcial e musical de Três Lagoas já iniciou os ensaios para o festival, que ficou dois anos suspensos por conta da pandemia. A data do festival é no dia 14 de junho, às 19h, na esplanada da NLB. E teremos 11 bandas participantes, duas do nosso município e nove de municípios visitantes. Quais são os municípios que vão participar? Campo Grande, Nova Andradina, Angélica, Alcinópolis, Camapuã, Costa Rica, Selvíria, entre outros. E Três Lagoas tem duas bandas? Duas bandas. As conhecidas, né? Conhecida a tradicional banda musical Cristetentor e banda marcial Cristetentor. E tem a banda 15 de junho, que é uma banda praticamente formada por ex-integrantes da banda, que tem como seu coordenador e diretor o Marcelo Henrique Almado. De acordo com o maestro Relíquias, apesar de alguns profissionais terem deixado a banda, o grupo ainda tem muitos integrantes. A nossa Cristetentor hoje, depois desse período de pandemia, que foi um período terrível, não só para a banda, mas para tantos segmentos da sociedade, hoje estamos com 79 integrantes na banda, mas temos 220 crianças no nosso serviço de convivência. Qual que é a idade para participar? A partir dos 11 anos de idade. E até que idade? Até ele conseguir conciliar o serviço com a banda. Ele conseguir conciliar, ele pode ficar até os seus 22, 23. Enquanto conseguir levar a carga horária e todas as apresentações que nós temos. E os integrantes da banda estão ensaiando para fazer mais uma belíssima apresentação. É, o que vocês estão observando ao fundo aí, não é? É a parte da banda, que é o corpo musical, logo à esquerda nossa aqui tem as balizas, o corpo coreográfico não para, não é? Agora os ensaios são incessantes para poder, depois desses dois anos de pandemia, dois anos sem os desfiles tradicionais, mostrar o melhor que nós temos para a nossa Três Lagos. E já ficou definido qual vai ser a apresentação este ano, a música da banda de Três Lagos? Sim, sim, já está tudo definido. Já estamos, falta praticamente uma semana e meia, mas já está tudo definido, agora é só limpar os detalhes e vai ser uma grande surpresa. Eu tenho certeza que quem estiver na Avenida no dia 14, no festival, e no dia 15, a partir das 8 horas, no desfile cívico-militar, não vai se arrepender. Dá para antecipar alguma novidade, Maestro? Que vão gostar. Vão gostar. Eu tenho certeza que a banda irá arrancar muitos aplausos da nossa população. A apresentação das bandas e fanfarras será realizada no dia 14 de junho, véspera do aniversário de Três Lagoas. O evento acontecerá na Esplanada da NOB a partir das 19 horas. E no aniversário da cidade, dia 15 de junho, as bandas também vão se apresentar. Dois dias de apresentação, não só da nossa banda, mas das 11 bandas participantes do festival. Porque as que participarem também do festival vão participar no dia 15 do desfile cívico-militar, junto com o exército, com o bombeiro, com as escolas, CIs. Vai ser uma festa da população Três Lagoense. E esse ano não vai ter alvorada festiva por quê? Como nós tivemos a mudança para o desfile cívico-militar para as 8 horas da manhã, se tornou inviável a gente estar fazendo a alvorada festiva, por ter que acordar os músicos muito cedo. Primeiro que eles vão dormir muito tarde, por conta que o festival acaba por volta das 11 horas da noite, até chegar nos alojamentos, dormir, já é quase uma, duas horas da manhã. Para ter que acordar às 4 horas da manhã, ficaria muito desgastante. Por isso, esse ano, não faremos a alvorada festiva. Está aí, então, né, gente? Esse ano, então, Três Lagoas vai realizar novamente o Festival de Bandas e Fanfarras. Várias bandas vão estar participando deste festival, que vai acontecer no dia 14 de junho, véspera do aniversário da cidade. Vai ter uma programação à noite, ali na esplanada da NOB, para esse Festival de Bandas e Fanfarras. E no dia 15, 15 de junho, que é o aniversário de Três Lagoas, vai ter o tradicional desfile cívico-militar, e também com a participação dessas bandas, né, que vão participar deste festival. Então, serão dois dias aí de apresentações. No dia 14 à noite, Festival de Bandas e Fanfarras, e no dia 15, o tradicional desfile cívico-militar, que aí já tem a participação das escolas, entidades, do Exército, Polícia Militar, e também vai contar com a apresentação dessas bandas, né? Então, são duas programações já definidas aí para o aniversário, né, em comemoração ao aniversário de Três Lagoas. Três Lagoas que completa neste ano 107 anos de emancipação político-administrativa. Sete horas em ponto agora, sete em ponto. Falando ainda em atividades, em festividades, gente, Três Lagoas está sediando um festival de dança, viu? A quarta edição do Festival de Dança 3 abriu a sua programação ontem aqui em Três Lagoas. São 70 apresentações de graça durante quatro dias em diferentes pontos da cidade. Então, até domingo também serão realizadas quatro oficinas, rodas de conversa e intervenções urbanas. Após as atrações, que fizeram parte aí do módulo de dança do Festival América do Sul Pantanal, em Corumbá, encerrado no domingo passado, o Dança 3 mantém em alta a temporada para os interessados em acompanhar uma grande variedade de estilos. Esse festival de dança está acontecendo na Praça Senador Ramstebit. Sete horas e um minuto. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Daqui a pouquinho a gente vai falar de mais um acidente de trânsito, viu, gente? Uma jovem foi atropelada, está na UTI. Já todos os detalhes. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra pra você A CITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra Com as melhores ofertas Estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Telefone 3522-0454 Venha construir com a gente Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul cresce E as ações da Assembleia Legislativa Estão por todos os cantos do Estado No dia a dia do cidadão Onde tem crianças e jovens na escola Emprego digno Saúde e segurança para as famílias Meio ambiente protegido E assistência social para quem mais precisa Tem o trabalho do deputado estadual Por meio de emendas e projetos apresentados Discutidos e aprovados Os parlamentares garantem apoio e recursos Para todos os municípios do Estado Melhorando a qualidade de vida de quem mais importa O cidadão sul-mato-grossense Assembleia Legislativa De Mato Grosso do Sul Empresário, agora o papo é com você Faça parte do maior movimento empresarial da região E coloque o nosso comércio Entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul Além dos mais de 90 anos de história A nossa associação coleciona feitos Fazendo de Três Lagoas Uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios Que você, empresário, tem à disposição E claro, uma rede de networking Com mais de 300 empreendedores Pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais Faça parte do nosso time Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas Agora são sete horas e três minutos Sete e três de volta com o RCN Notícias Bom dia, muito obrigada a todos que estão na audiência Na sintonia, interagindo com a gente Mandando seu bom dia Comentando sobre os assuntos que estamos abordando Fique à vontade para interagir através do Facebook Do JP News Do Facebook da Cultura e da TVC E também do nosso WhatsApp Que é o 999840163 999840163 É o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC E eu quero agradecer a audiência da Margarete Lopes Na sintonia, né Margarete? Indo trabalhar, ouvindo o RCN Notícias pela Cultura FM Um abraço para você, para o Natan também Seu netinho indo para a escola, né Natan? Diz que quando a gente fala o nome da Margarete E não fala do Natan, ele fica bravo, viu? Um beijo para vocês Um abraço também para o Marcos do Show Ao Alexandre Garcia A Lúcia Rodrigues A Rosana Batista também está na audiência Ao Mauro Divino A Su Souza Desejando uma ótima sexta-feira Nossa, a garganta já começou a ficar ruimzinha, hein gente? Tem tempinho a sua também, Beto? O tempo mudou, a garganta já vai ficando Rui, né? A Maria Cícera da Silva também na sintonia Bom dia, obrigada O Vanderlei Rodrigues também na audiência Um abraço A Dina Andrade também está aqui comigo A Patrícia da Silva também na audiência A Noemi Medeiros Bom dia, lindona O Cícero Flamenguista também, né? Sextou, Cícero Graças a Deus, chegou a sexta-feira, né? O Hilton Vicente também na audiência O Hilton diz o seguinte Olha, o mundo está cheio de ganância De ódio, de dor, né? Falta de Deus no coração Falta mais amor ao próximo Um dia abençoado pra todos É o Hilton, lá de Ilha Solteira No estado de São Paulo, né? A gente falou agora há pouco A respeito desse caso Lá em Ribas do Rio Pardo Em que o homem matou a mulher O filho E ontem acabou sendo morto Numa troca de tiros com a polícia, né? Crime bárbaro aí O Cidmar também Gomes na audiência Muito obrigado A Lúcia Santos A Luzia Santos também na sintonia O Nivão Lobato também na audiência Ele diz Bom dia, Ana Ótima sexta-feira Sei que você não gosta de frio Ô Nivão Não gosto mesmo não, viu? Frio não, né? Melhor o calor Aliás, o tempo tá gostoso O climinha tá bom ainda, né? O Roberto Oliveira também está na audiência Bom dia, Ana Sextou Vamos que vamos, né? Um ótimo fim de semana pra todos Obrigada, Roberto Pra você também, viu? A Fátima Oliveira também na audiência Bom dia, Fátima Obrigada pela audiência Um bom fim de semana pra você também A Marli também na audiência A Ercília Ribeiro Uma sexta abençoada pra você também Viu, Ercília? A Maria Aparecida também Ela diz Bom dia, Ana Adoro seu programa Ô Maria Obrigada pela audiência Pelo carinho Viu, minha querida? A Viviane Oliveira também na audiência A Loide Bueno também Acompanhando todos os dias Obrigada, viu Loide? Pela sintonia O Carlos Leandro também na audiência A Isaura Fidelis também está aqui comigo A Selma Carneiro Desejando um final de semana Abençoada pra todos Muito obrigada, viu gente? A todos vocês mandando recadinho aí Através do Facebook do JP News Do Facebook da Cultura e da TVC Obrigada, dona Severina Tomar uma aguinha aqui pra ver se melhora, né? O João também já mandou recadinho pra gente Aqui através do WhatsApp da Cultura e da TVC Ele diz Bom dia, Ana Nossa Lagoa Maior está acabando, né? Está secando Será que as nossas autoridades não vão fazer nada? O nosso cartão postal está sumindo Ô João, obrigada pela audiência, pela sintonia O Valdomiro Marques também está lá no Jardim Dourados Acompanhando o RCN Notícias Já mandou recadinho Muito obrigada pela audiência, Valdomiro A Maria também está na sintonia Ela diz Ana, e o frio será que vai voltar? Ora, Maria, tá? Hoje amanheceu friozinho, né? Não vai ser como aqueles dias de temperaturas tão baixas Mas vai cair um pouquinho a temperatura Vai ficar esse climinho assim Está gostosa a temperatura, né? A Martinha lá do Jupiá também na audiência O Ribamar também já mandou recadinho pra gente A Miria também, do Sete Sul Ela diz Olha, Ana Fui ontem no posto de saúde do bairro Vila Piloto Não tinha vacina contra a Covid Me informaram que acabou E não tem previsão de quando vai chegar Olha, Miria, vamos procurar saber Já, já, inclusive, a gente vai falar da campanha de vacinação A gente vai procurar saber a respeito Por que está faltando vacina Aí no posto de saúde da Vila Piloto, tá bom? A Leia Santana também Desejando uma ótima sexta-feira pra todos Muito obrigada pela audiência, pela sintonia A Dalgisa e o Pedro também lá no Jardim das Acasas Acompanhando o nosso jornal A Maria Derlinda está lá na Fazenda também Acompanhando o RCN Notícias A todos vocês, muito obrigada pela audiência Vamos de informação agora? Sete horas e oito minutos Sete, oito Vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas O Rodrigo chega com mais informações pra gente aí A respeito, né? Do setor policial A gente vai falando agora De mais um acidente de trânsito Gente, registrado Aqui em Três Lagoas Rodrigo Lucas Conta pra gente essa história Teve jovens atropelados aqui em Três Lagoas ontem Bom dia novamente pra você Pois é, Ana, bom dia novamente a você Bom dia a todos que estão acompanhando o RCN Notícias É isso, né? A gente fala sobre os cuidados Que tanto os motoristas Quanto também os pedestres Tem que ter aqui na cidade de Três Lagoas Um trânsito um tanto quanto difícil Aqui na cidade de Três Lagoas Pra quem vem de fora principalmente E ontem nós registramos mais um acidente Dessa vez um atropelamento Ali na Baldomero Leituga Duas mulheres que estavam atravessando a rua Quando o motociclista acabou atropelando ela Só que o que chama atenção É que em acidentes como esse Geralmente os motoristas Param pra prestar atendimento à vítima Esse motociclista Ele não parou Ele seguiu Uma das vítimas inclusive Segue internada ali no hospital Auxiliadora Está na UTI E o que chama atenção É que até agora Esse motociclista Ele não foi encontrado Por isso mais uma vez A gente chama atenção Principalmente dos motociclistas Esses entregadores Também que andam correndo demais Muitas vezes a gente sabe Que tem horário pra entregar Mas tem que tomar muito cuidado Porque os acidentes de trânsito Estão sendo registrados Estão crescendo cada vez mais Aqui na cidade de Três Lagoas E muitas vezes Por conta da imprudência Dos motoristas também Nesse caso O motorista acabou fugindo Não prestou socorro às vítimas O que agrava um pouquinho mais A situação Porque não prestar socorro à vítima É um crime também E ele pode responder por isso Na justiça Ana, volto com você Exatamente, Rodrigo Infelizmente Mais um acidente de trânsito A gente lamenta muito Nesse caso ainda O motociclista não prestou socorro Jovem está internada Tomara que melhoras E que esse motociclista Seja localizado Rodrigo Mas ainda falando Aí no setor policial A Polícia Rodoviária Federal Também fez mais Uma grande apreensão De drogas Aí na BR-262 O que tem sido Bastante comum Nesse trecho aqui Entre Três Lagoas E Campo Grande Pois é, Ana Mais uma apreensão Da Polícia Rodoviária Federal Isso reflete o trabalho Que vem sendo realizado Aqui na nossa região Pelas forças policiais Não só pela Polícia Rodoviária Federal Mas também pela Polícia Militar Pela Polícia Civil Trabalhando em conjunto Nessas operações que estão acontecendo Aqui na nossa região Estão conseguindo tirar Um grande número De entorpecentes De circulação Nesse caso As imagens mostram Para você que está acompanhando Uma grande quantidade De skunk Mas não é A banda lá não Do Samuel Rosa É essas drogas aí Que você está vendo Foi na tarde de ontem Na verdade Na tarde de quarta-feira Com a passageira De um ônibus De viagem Em Água Clara Skunk Também é conhecido Como a super maconha É derivado aí Da planta Cannabis Possui uma quantidade Mais concentrada Do princípio ativo Tetra-hidro-cannabinol Ou seja É uma droga Mais forte ainda Do que a Cannabis Os policiais rodoviários Federais Estavam realizando Então essa fiscalização Na unidade operacional Ali da PRF Quando abordaram O ônibus Que fazia A rota Campo Grande Ao estado de São Paulo Durante a revista Com os passageiros A mulher Acabou Confessando Que transportava Todo esse entorpecente Na sua mochila Após a vistoria Na bagagem Os policiais Encontraram Esses tabletes Da droga Questionada Ela acabou Relatando Que recebeu Esses entorpecentes Em Campo Grande E que deveria Levá-lo Para Limeira No estado de São Paulo Afirmando que o serviço Seria para pagar Uma dívida Ela foi presa Foi encaminhada Pela polícia civil Em Água Clara A delegacia Juntamente com Todo esse entorpecente Agora Ana Eu falava isso ontem No Cena de Prata E volto a dizer aqui Imagina Você Ana Você deve ter conta Eu também tenho As minhas contas O ouvinte Que está acompanhando a gente O telespectador Que está acompanhando a gente Também deve ter as suas contas Agora você imagina Se todas as vezes Que nós tivermos contas Nós vamos optar Por esse mundo do crime O que vai ser? O mundo do crime Ele tem duas opções Eu falo sempre isso A prisão Ou então a morte Nesse caso Foi a prisão E o que chama atenção também É que Essas pessoas que procuram Para realizar esse tipo de serviço São pessoas desesperadas Pessoas que não tem mais o que fazer E que optam pelo mundo do crime Agora Essa senhora aí Ela está presa Ela está à disposição da justiça E vai ter que arcar Com as consequências do seu ato E o traficante O dono da droga Está em casa Está descansando Está tranquilo Eles contratam Esses laranjas Para realizar esse tipo de trabalho E muitas vezes Quem cai na verdade É os laranjas E o traficante Continua realizando Esse trabalho De divulgar esses entorpecentes Aqui na região Mas a polícia Está trabalhando bastante E o resultado está aí Parabéns à polícia rodoviária Federal Que realizou Essa mega preensão Essa droga Que agora Não vai tirar o sossego De muitas famílias Aqui em Três Lagos E em toda a nossa região Ana Eu volto com você no estúdio Exatamente Obrigada Rodrigo Pela tua participação 7 horas e 14 minutos 7 e 14 Agora nós falamos aí Do acidente de trânsito A Margarete Lopes Diz o seguinte Olha Muito difícil Esses motoboys No trânsito Ontem Um passou no semáforo Fechado Aqui na rua Eu viro Mário Mancini São mais esses motoboys De aplicativos Realmente Tem uns que estão Abusando da velocidade Esses entregadores O pessoal que trabalha À noite Fazendo entrega De alimentos De produtos Tem que tomar Bastante cuidado Prestar muita atenção E é importante Que as empresas Que contratam Serviços desses profissionais Oriente Para que eles possam Andar na velocidade Permitida Para que respeite As leis de trânsito 7 e 15 Daqui a pouquinho A gente volta E a gente volta Para conversar ao vivo Com o deputado estadual Coronel Davi Com o vereador Sargento Rodrigues Hoje vamos falar Um pouquinho Sobre política Daqui a pouquinho R$ 100 mil em prêmios 13 grandes sorteios Prêmios que fizeram Com a diferença Com a diferença na vida Obrigado aos patrocinadores A você que comprou De história E a nossa associação E as ações da Assembleia Legislativa Estão por todos E ações da Associação E ações da Associação E ações da Associação No centro de especialidades médicas Você encontra médicos especialistas E equipe multidisciplinar À sua disposição Para oferecer o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos Além do particular Com suporte completo do hospital Que existe há mais de 102 anos Oferecendo saúde e qualidade Para Três Lagoas e região Agora são 7 horas e 18 minutos 7 e 18 E agora nós estamos recebendo Aqui nos nossos estúdios O vereador Adriano César O sargento Rodrigues Como é conhecido E também o deputado estadual O coronel Davi A quem a gente cumprimenta E agradece pela presença Seja bem-vindo Vereador, deputado também Bom dia para vocês Bom dia Ana Bom dia a todos Que estão nesse momento Nos ouvindo Nos assistindo Pela RCN Notícias Falar da minha alegria De estar aqui Em Três Lagoas novamente Podendo cumprir Uma série de compromissos Como eu te falei anteriormente A gente sempre vem aqui Para reforçar os compromissos Que nós temos com Três Lagoas Que sempre nos prestigia Nas eleições E nada Melhor do que a gente Sempre voltar E buscar atender Aí os interesses Da população Eu Eu sempre que venho aqui Junto com o meu amigo Vereador Sargento Rodrigues A quem carinhosamente Cumprimento aqui Agradeço pela sua companhia Pela sua parceria A gente sempre se preocupa Em sempre estar aqui Com os companheiros Da Segurança Pública Mas também As pessoas aqui da cidade Que sempre apoiam Nosso nome Sempre estão caminhando Junto conosco E hoje né Rodrigues Nós vamos ter oportunidade Também de visitar O Hospital Auxiliadora Que por indicação Do Sargento Rodrigues Vem recebendo Sistematicamente Emendas parlamentares Do deputado Coronel Davi Porque a gente sabe A importância De se investir Em saúde Logicamente É um hospital De referência Aqui para Três Lagoas E região E nós Nos preocupamos Com esta Possibilidade De investimento Para melhorar O atendimento Melhorar A eficiência Para você ter uma ideia Ana Nós já temos aqui Investidos 400 mil reais Somente No Hospital Auxiliadora Fora outras entidades Que a gente vem Ajudando Durante todo O nosso mandato É um número Muito expressivo Em se tratando De um deputado estadual Já que O deputado estadual Tem somente Um milhão e meio Anual Para fazer investimentos Em 79 cidades Do Mato Grosso do Sul E aqui Sempre Por essa indicação Presente Do vereador Sargento Rodrigues A gente sempre Vem atendendo Porque a gente sabe A importância Que a saúde tem Justamente No momento Em que a gente Consegue Dar os primeiros Passos Para superar Essa grande crise Se causada Pela pandemia Do Covid-19 Então Esses investimentos Todos Eu não tenho Dúvida nenhuma De que foram Preciosos Nesse atendimento Prestado pelo Hospital Auxiliadora No momento Em que a população De Três Nagoas e região Mais precisou Do atendimento Médico Para salvar A sua vida E se curar Dessa enfermidade Que causou Muita dor E sofrimento Em todos nós Verdade A gente sabe Que saúde Sempre é prioridade Deputado Mas além da saúde Também A segurança Pública Ela é importante A gente sabe Que o senhor é ligado A segurança Tanto que é Da polícia E por conta disso Tem sempre Uma atuação Nessa área Também Eu até gostaria Que o senhor falasse Um pouquinho A respeito Da segurança Pública Dos investimentos Como que está O senhor tem feito Cobranças também Bom, eu sou originário Da polícia militar Eu encerrei A minha carreira Exercendo mais alto Cargo dentro Da polícia militar Que era o de comandante Geral Fiquei durante Cinco anos Comandante que mais Tempo ficou À frente dessa Instituição Aqui no Mato Grosso Do Sul Em toda a sua história Mostrando que O nosso trabalho Efetivamente Rendeu frutos E melhorou A segurança Da população Naquela época E a segurança Pública Nesse governo Reinaldo Zambuja Vem recebendo Sistemáticos Investimentos Mudando a cara Da segurança Pública Reforçando A sua presença Melhorando E muito A proteção Individual Dos nossos Servidores Da segurança Pública E com investimento Em instalação E principalmente Na compra De viaturas Armamento E equipamentos De proteção Individual Principalmente Dos coletes A prova De balas E nós Estamos Sistematicamente Também Atuando No sentido De nós Reforçarmos Os efetivos Dessas instituições Porque a gente Sabe Ana Da carência Que infelizmente Nós temos Nas instituições E o nosso trabalho Lá vem sendo Constantemente Premiado Pela aceitação Por parte Do governo Do estado Nos pedidos Que nós Fazemos Para a Convocação Dos candidatos Remanescentes De todos Os concursos Públicos Na área Da segurança Pública Principalmente A polícia Penal Polícia Militar Corpo De bombeiros E polícia Civil Nós já Temos Milhares De novos Integrantes Nessas instituições Policiais Graças ao nosso Empenho Ao nosso esforço Junto Ao governo Do estado E sendo Muito bem Recebido Essas Indicações E reivindicações Nossas Por conta Da relação Que nós temos Com o governo Do estado De ser parceiro De votar Aquilo que justamente A população Precisa E que vai fazer Diferença Na vida Das pessoas E há um Entendimento Por conta Dessa nossa Atuação No parlamento Que vem Exercendo Ana Não só O coronel Davi Mas eu Eu acho Eu aproveito Aqui Para Falar desse Grande trabalho Feito por todos Os deputados Estaduais Do Mato Grosso Do Sul No sentido De ser parceiro Do governo Do estado Criando condições Para que hoje O governo Tenha investimentos Em todas As cidades Do Mato Grosso Do sul Então isso Muito se deve A atuação A votação Dos deputados Estaduais Na assembleia Que criaram Essa condição Favorável Ao governo Ter essa capacidade De investimento E que acaba Trazendo de volta Os impostos Pagos Pela população Em Através De serviços Públicos Pavimentação Saneamento Básico Investimento Na saúde Investimento Na segurança Pública E melhorando A qualidade De vida De todos Que moram Aqui no Mato Grosso Do sul Então Vamos continuar Nessa mesma Pegada Trabalhando Bastante Pelo Mato Grosso Mais bem votado E muito bem votado Enfim Os políticos De realmente retribuir Essa votação E é muito bom Ver que o senhor Está retribuindo Isso Inclusive com Emendas Para o hospital A auxiliadora Para a saúde Que é muito importante O senhor falou Da segurança Pública Hoje Inclusive O senhor tem Uma visita No presídio De segurança Médio Falar das ações Que a gente Vem desempenhando Lá na segurança Pública Em relação A segurança Pública Na assembleia Legislativa E nos colocando A disposição Para outras Missões Que são colocadas Nós temos Muitas reivindicações Ainda sendo feitas Por essas categorias E a gente Vem tentando Junto ao governo Equilibrar Estas questões Para que os servidores Sejam atendidos Eu entendo Que todas as vezes Que nós criamos Melhores condições De trabalho E de Aceitação Daquilo que é pertinente Ao desempenho Das atividades Feitas Pelos profissionais Da segurança Pública Nós criamos Um ambiente Totalmente Favorável Para que esse servidor Se mantenha animado Sempre estimulado A continuar trabalhando E zelando Pela segurança Das pessoas Então É uma mão Lava outra Se você tem O seu filho Se você O trata bem Se você Dá boa educação A ele Se você Oferece Boas condições De estudo E Sempre ligando A educação Não tenha dúvida Nenhuma Você terá Um ótimo filho Que será Um cidadão Do futuro Muito bem Equilibrado Sabendo dos seus Deveres Junto à sociedade E o servidor Público É da mesma Forma É a gente Sabe Que o governo Cumpre um papel Extremamente Importante De religiosamente No início Do mês O salário Está sendo Pago O décimo terceiro Já foi anunciado Já tem data Certa Para receber O governador Já anunciou Também Que vai pagar Três salários No mês de dezembro Isso É valorização E a gente Sempre busca Melhorar Essa valorização Porque ela Tem impacto Direto Na elevação Da autoestima De todos aqueles Que trabalham Pelo governo E a favor Da população Aqui do estado Vereador Hoje inclusive Acontece um evento Dois eventos Na câmara de vereadores Né? Sim Primeiramente Ana Bom dia a você Bom dia a todos Que estão nos acompanhando Pela cultura Pela TVC É um prazer Novamente Estar aqui No seu programa Principalmente Hoje acompanhado Aqui do nosso deputado Coronel Davi Como disse aqui Atuante Traz muita emenda Para a nossa cidade E a população Sabe disso E quando a gente Não resolve Os problemas Da população Nós temos um deputado Atuante na capital Que sempre está resolvendo E atendendo Nossa população Principalmente Na questão de saúde Que é muito atuante Também lá na capital Claro que Nossa marca É a segurança pública Porque nós somos policiais Mas não deixamos De atuar Na área da saúde Da assistência social Tem uma equipe fantástica Sempre quando a gente Aciona o deputado Lá E quem já precisou Sabe o que eu estou falando E é muitas pessoas Que às vezes As nossas secretarias Municipais Não conseguem resolver A gente leva o problema Lá para a capital Para o deputado E rapidamente Chega a resposta O retorno E sempre ajudando A população Então é com imenso prazer Que estamos hoje Acompanhando novamente O deputado Uma votação expressiva Em Três Lagoas E ele tem o carinho Retribui o carinho É um cidadão Três Lagoense Com o título Já recebeu o título Então é um cidadão Três Lagoense Tem esse carinho E essa atenção Com toda a nossa população Então eu fico muito contente De ter o Coronel Davi Do nosso lado Nos apoiando E ajudando Não o vereador Sainte Rodrigues Mas ajudando a população Três Lagoense Constantemente E hoje ano Nós temos um grande evento Lá na Câmara Municipal Às 18 horas Estaremos homenageando Quase 50 policiais militares E policiais civis Todas as ações Que eles fizeram Na cidade De destaque Claro que a gente gostaria De homenagear Todos esses heróis Da nossa população Do cidadão de bem Mas através desses 50 policiais Pode ter certeza Que a gente está homenageando Toda a instituição Da polícia civil Da polícia militar E vão receber moção De congratulação E também vamos estar Tregando três títulos A Danto Lagoense Reconhecendo o trabalho Do nosso comandante-geral Coronel Marcos Paulo Que num médio esforço Através de pedido Do deputado Coronel Davi Através do nosso pedido De mandar viatura Mandar efetivo Condições de trabalho Para nossos policiais E é uma realidade Todo mundo sabe Hoje as qualidades Das nossas viaturas Viaturas blindadas Equipamentos de primeiro mundo Policiais com fuzis Todos coletes novos Então é uma outra realidade E nós que vivemos Na polícia há muito tempo A gente sabe Que hoje Através de investimento Do governo Reinaldo E desse grande trabalho Do coronel Marcos Paulo Hoje nós vamos reconhecer A população terroagoense A Câmara Municipal Entregando esse título Cidadão terroagoense Ao coronel Marcos Paulo E também ao nosso grande Comandante de Policiamento de Área Dois Que é o Coronel Gil Que recentemente Comandou o batalhão Depois deixou o comando Quando saiu o coronel E hoje é comandante De Policiamento de Área Também vai receber esse título Reconhecendo o trabalho Que ele fez aqui À frente do batalhão No comando E agora no comando De Policiamento de Área Toda região E sempre dando suporte Para o comando do batalhão Para toda região Principalmente Você sabe O investimento pesado Na patrulha rural Nós estamos tendo Muito problema de abigiato Furto de gado Furto nas propriedades rurais No agronegócio Nosso agronegócio É tão forte Aqui no Mato Grosso do Sul É tão destaque Em cenário nacional E nós não podemos Deixar essas pessoas Do campo Abandonadas E foi feito Um investimento Muito alto Por parte do governo Nosso comando geral E o CPA2 Fazendo esse grande Policiamento Na área rural E hoje também Vai receber o título E o coronel Também comandante Do batalhão Vai receber o título Também O coronel Paulo Pela história Que ele tem Por 3 agosto Ele está um ano Na frente do comando Mas ele tem uma história Você sabe que ele foi Tenente Aqui em Tresagoas Trabalhou por muito tempo Em Tresagoas Somou muito Para a segurança pública E agora está somando Muito através A frente do comando Batalhão Então vai ser uma Grande festa Para os operários De segurança pública Hoje às 18 horas Até convido a população Que quiser participar Veio a nossa solenidade Lá Que vai ser praticamente Quase uma solenidade Militar Claro que vamos ter Policiais civis Que se destacarem Em algumas ocorrências O próprio doutor Ailton Nosso delegado regional Vai receber uma moção Também que participou De uma grande ocorrência De vulto E então vai ser Uma festa Para os operários Segurando essa Pública na Câmara Hoje às 18 horas Que legal Mas aproveitando a oportunidade Coronel Davi Hoje sexta-feira Estava prevista A visita Do presidente Bolsonaro A Três Lagoas Para autorizar as obras Do contorno rodoviário Foi adiado esse evento E a gente sabe Que o senhor é muito ligado Também ao presidente Tem uma previsão Para quando ele vem Se estão sempre se falando Sim, olha Quando nós recebemos A informação Aqui de Três Lagoas De que o presidente Poderia vir aqui Na data de hoje Para inaugurar O anel rodoviário E como houve Esse pedido Para que a gente Pudesse confirmar A presença do presidente Imediatamente Liguei até A Brasília No gabinete Da presidência Falei com Com o major Pedro Um grande amigo Que hoje É o chefe De gabinete Do presidente E ele me disse Que estava Esse evento Na pré-agenda Mas no outro dia Ele me ligou Dizendo do cancelamento Da Dessa 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 vinda Do presidente Mas ainda Ele me disse Da possibilidade De ele vir Até porque É uma obra Que estava sendo Esperada Há muito tempo Aqui pela região E ele agora Dia 7 Ou dia 8 Vai estar aqui Próximo a Três Lagoas No estado de São Paulo E talvez Haja um Remanejamento Dessa agenda Para que ele Possa vir aqui Ele já se manifestou Ana No interesse De vir A Três Lagoas Porque ele sabe O polo industrial Que É Três Lagoas O que isso Representa Para a economia Do Mato Grosso do Sul Aqui é um local Estratégico De produção De vários tipos De serviços E de Outros componentes Que são muito Utilizados Na indústria Brasileira E que acabam Também Representando Um avanço Muito grande Para a população Do Brasil E ele quer Realmente Vir aqui Me disse Que Gostaria Inclusive De participar De uma motocicata Aqui em Três Lagoas Então Quando houver Essa confirmação Nós vamos Informar A todos Aqui em Três Lagoas Para que a gente Possa fazer Uma grande Acolhida Ao presidente Bolsonaro E nós estamos Nessa luta De entender Que a permanência Do presidente É muito importante Para o futuro Da nação Naquilo que ele Defende Naquilo que ele Todos os dias Faz dentro Do governo federal De não permitir Corrupção De levar Realmente Boas Atividades Do governo Como um todo Para a população Brasileira E livrando A população Certamente De muitos Fragelos Que por muito Tempo Nós tivemos Que conviver E nós estamos Viver Um novo tempo Tempo de dificuldade Estamos saindo De uma pandemia Enfrentando Uma guerra Num país Que acaba Criando Dificuldades Econômicas Em todo O mundo E isso Acaba Gerando Gerando Desconforto Em todos Os países E o Brasil Não é diferente Mas tenho fé E confiança Que em breve Isso aí vai ser Uma página virada E o Brasil Vai continuar Evoluindo Crescendo E criando Boas oportunidades Para o povo Brasileiro Assim seja A gente quer agradecer Viu deputado Pela tua presença Vereador Adriano César Rodrigues Sargento Rodrigues Mas eu gostaria Que Ana No momento Que nós temos Essa grande audiência Do seu programa De encaminhar aqui E falo também Pelo Sargento Rodrigues Os meus sentimentos Os meus pêsames Ao meu grande amigo O deputado Eduardo Rocha Pelo passamento Do seu pai O seu Agostinho Que tanto representa Representou aqui Para Três Lagoas E dizer que A vida Nos reserva Momentos de alegria Mas também Momentos de dor E sofrimento E que o meu amigo Eduardo E toda a sua família Tenha muita força E fé Para superar Essa perda Que a gente imagina Seja irreparável Mas Deus Lhe dará o conforto Necessário Nesse momento Que ele está passando Então Aproveita aqui O seu programa Para levar um grande abraço Ao meu amigo E a população E a população Que quiser Lá é prestigiada Um abraço No deputado Senadora Simone Também está aqui Em Três Lagoas Hoje Inclusive cancelou Toda a sua agenda Ontem De pré-campanha E para poder vir Ao acabamento A melhor compra A melhor compra Para você A CITL Associação Comercial E Industrial E Industrial De Três Lagoas RICN Notícias Construir é mais que vender os produtos Para sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado Em todos os momentos Na Estoque Você encontra todos os materiais Que precisa para sua obra Com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini Três mil quinhentos e sessenta e cinco Telefone Três cinco dois dois Zero quatro cinco quatro Venha construir com a gente Empresário Agora o papo é com você Faça parte do maior movimento Empresarial da região E coloque o nosso comércio Entre os mais fortes Do Mato Grosso do Sul Além dos mais de noventa anos de história A nossa associação Coleciona feitos Fazendo de Três Lagoas Uma das cidades Que menos fecharam Durante a pandemia Tudo isso Aliado aos diversos Serviços e benefícios Que você Empresário Tem à disposição E claro Uma rede de networking Com mais de trezentos Empreendedores Pronta para fazer o seu negócio Crescer ainda mais Faça parte do nosso time Faça parte da Associação Comercial Industrial De Três Lagoas Mato Grosso do Sul Cresce E as ações Da Assembleia Legislativa Estão por todos os cantos Do Estado No dia a dia do cidadão Onde tem crianças e jovens Melhorando a qualidade de vida Melhorando a qualidade de vida De quem mais importa O cidadão sul-mato-grossense Assembleia Legislativa De Mato Grosso do Sul No pronto atendimento de convênios Do Hospital Auxiliadora Você encontra tudo o que precisa Para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos E também especialistas 24 horas Todos os dias No Centro de Especialidades Médicas Você encontra Médicos especialistas E equipe multidisciplinar À sua disposição Para oferecer O melhor tratamento São mais de 20 Convênios atendidos Além do particular Com suporte completo Do hospital Que existe Há mais de 102 anos Oferecendo saúde E qualidade Para Três Lagoas E região R.C.N. Notícias 7 horas e 43 minutos Agora 7 horas e 43 De volta Com o R.C.N. Notícias Gente Daqui a pouquinho Tem passeio ciclístico Viu Aqui em Três Lagoas A partir das 8 horas Estudantes das escolas estaduais Afonso Pena E Bom Jesus Vão participar Do passeio ciclístico Que é organizado Pela coordenadoria Regional de Educação De Três Lagoas Com o apoio Da Associação Três Lagoense De Ciclismo Da Secretaria Municipal Da Juventude Esporte e Lazer A atividade Começa já já Daqui a pouquinho Às 8 horas Saindo de frente A escola Afonso Pena Ali na Avenida Antônio Trajano E vai percorrer Até a Praça Ramstebit Tá gente E depois vai haver Inclusive o sorteio De capacetes De uma bicicleta Também Aro 26 E outros brindes Vão acontecer o sorteio Lá na Praça Ramstebit Se você quer passear Ciclista Gosta A gente aproveita Daqui a pouquinho A partir das 8 horas Começa esse passeio ciclístico 7 horas e 44 minutos 7h44 A gente vai falando Sobre vacinação agora Sobre saúde Viu Porque apenas 30% dos moradores Aqui de Três Lagoas Estão vacinados Contra a gripe Gente E há risco De surto Uma das campanhas Com menores taxas De pessoas vacinadas Este É o retrato Da vacinação Contra a gripe Influenza Em Três Lagoas E em todo o país Uma ação Que começou Em 4 de abril E que até agora Não chegou Nem perto Da cobertura Ideal dos grupos Prioritários Quem confirma É a coordenadora Do setor de imunização Humberta Azambuja Realmente nós estamos Preocupados com esses números Por exemplo Os nossos idosos Nós estamos com 53% de cobertura Aqui no município No nível nacional 51% Trabalhadores da saúde Três Lagoas Está com 70% O Brasil Com 50% Sem falar de gestantes E púepas Que estão realmente Baixos os números Isso é preocupante Porque A hora de tomar Vacina da gripe É agora Antes de realmente Esfriar Antes do vírus Estar circulando Na sua maior forma Então a gente está Aguardando ainda Esse público Até amanhã Para ver se a gente Melhora os números Os grupos Que menos se vacinaram Em Três Lagoas São das mulheres Púéperas De professores De professores Gestantes E o de crianças Sim Porque a gente Já está aguardando Um surto de gripe No município E para não dizer No país Ainda neste ano O ano passado Tivemos em dezembro Justamente pela falta De adesão à campanha Esse ano Provavelmente Esse surto Chega até antes De dezembro Por quê? Porque o momento De tomar a vacina É agora Visto que a circulação Viral Ocorre com a maior Intensidade no inverno Em quase dois meses De campanha Os idosos E os profissionais Da saúde Foram os primeiros grupos A poderem receber A vacina Contra a gripe Influência Em todo o país O problema Aqui em Três Lagoas É um cenário Que se repete A nível nacional Essas populações Ainda não estão Com a imunização Na cobertura vacinal Esperada Pelas autoridades O seu Gonçalo Foge as estatísticas Aos 63 anos Ele já garantiu A vacina Contra a influência Todo em dias Tomou já Todo em dias Só de Cuiabá Já está em dias Todo ano O senhor toma Essa vacina certinho? Todo ano Sim, senhora O senhor acha importante Todos os anos Se vacinar? Tenho uns seis meses Que vou operar de coração Estou tentando Reanimar agora Então tem que estar em dias Tem que se cuidar O mesmo fez O aposentado José Tomei já Toma todos os anos? Todos os anos Eu tomo Ele está com cinco Seis anos Que eu tomo Tem minhas cadeirinhas Lá da completa O Xará José Ferreira Também preferiu Se proteger E se vacinou Tomei todinho Tomou? Está tudo tomado Todo ano O senhor toma certinho Essa vacina? Todo ano tomo Por que? O senhor acha importante? Para mim é Na mesma campanha Da gripe influenza Crianças e profissionais Da saúde São vacinados Também contra o sarampo Segundo o setor De imunização Foram 28,6% Das crianças imunizadas O Ministério da Saúde Ainda não definiu Se irá estender A campanha Aos grupos prioritários Ou se irá disponibilizar A vacina Para toda a população A partir da próxima semana Acredito que com esses números No cenário nacional Vá sim prorrogar ainda Para os grupos prioritários Nós só podemos abrir Para a população geral Uma vez que O Ministério da Saúde Encerra para os grupos prioritários A gente tem que insistir Para dar uma cobertura melhor Nesses grupos Por quê? Porque a gente sabe A vacina é importante Sim Para todas as pessoas Ela é importante Mas o grupo prioritário Não é à toa que é o prioritário Eles são pessoas Mais suscetíveis A adoecer E se vier a ter A doença O risco de hospitalização E óbito por gripe É, na verdade Ontem à noite Gente, o Ministério da Saúde Confirmou a prorrogação Viu, então Da vacinação contra a gripe Então foi prorrogado Por mais um período Para que essas pessoas Esse público-alvo Possa comparecer As unidades de saúde Para se imunizar Contra a gripe Tá, gente? E contra o sarampo Também Essa campanha Ela foi prorrogada Por mais 20 dias A gente lamenta, né? Porque tanto que tem se falado Na campanha As pessoas que não querem tomar É um direito delas Então oferece Para quem quer tomar Tanta gente querendo Tomar a vacina Contra a gripe Contra o sarampo Não consegue Porque não faz parte Do público-alvo Então abre logo Libera para todo mundo Para aqueles que querem Se proteger 7h49 agora 7h49min A gente vai falando Agora de um evento Que aconteceu aqui Em Três Lagoas Um evento importante Gente Porque Três Lagoas Se prepara Para se tornar Uma região de tecnologia E inovação É o vale da celulose A gente acompanha agora Na reportagem Do Israel Espíndola Empresários Autoridades políticas Representantes De setores econômicos De Três Lagoas Estiveram reunidos Na noite de quarta-feira Para o lançamento De um projeto Que visa o desenvolvimento Da inovação E tecnologia Em Três Lagoas O evento Foi promovido Pelo SEBRAE Mato Grosso do Sul O objetivo É trazer Essas personalidades Para a discussão E o planejamento Para que o município Se torne o vale Da tecnologia E inovação De Mato Grosso do Sul A gente fez Todo um trabalho Durante o ano passado De mapeamento Do ecossistema De Três Lagoas Aquilo que está sendo feito De inovação E tecnologia Dentro do município Já chegamos Em alguns resultados Então hoje O que a gente está fazendo É lançando Esse ecossistema Para a sociedade Para mostrar Que nós estamos aqui Nós queremos promover O desenvolvimento De tecnologias Dentro do município Então isso se dá A partir de uma governança Que está sendo formada Existe um conjunto De pessoas De entidades Que estão trabalhando Com a gente Dentro desse ecossistema E hoje a gente Quer mostrar Para o Três Lagoas Que isso está sendo feito Aqui E atrair novas pessoas Para estar com a gente Dentro dessa governança Para que a gente Consiga promover Muito mais Do que tem sido promovido Até hoje De inovação e tecnologia Dentro do município Vale da celulose O nome remete Ao vale do silício E é justamente Essa ideia Reunir atores Como o agro A indústria Autoridades públicas E empresários Para fomentar A inovação E a tecnologia No município De Três Lagoas E este ecossistema Recebe o nome De vale da celulose Para a gerente Do Sebrae MS Josi Signori O momento agora É unir forças E fomentar Não só a tecnologia Mas o empreendedorismo Nós temos a Integra Costa Leste Quem é a associação Integra Costa Leste? Por que ela existe? Porque ela congrega 11 municípios Porque é uma liderança Que se une Assim como o ecossistema Para trabalhar O empreendedorismo E desenvolvimento regional E qual é o nosso papel? É fortalecer É estimular É apoiar Cada um dos atores Então hoje A nossa satisfação É enorme Osmar Por que? Porque nós sabemos Que junto Com vocês Com a FMS Com a AMS Com a OMS Com todo o Estado Nós vamos calvar De graus Para desenvolver Três Lagoas E que nome sugestivo Válida celulose Nós crescemos Muito Mas a nossa missão Agora É desenvolver Um ambiente Favorável Para o empreendedorismo E este vale Que irá fomentar O empreendedorismo Com inovação Precisa de mão de obra Para a Quesli Que já trabalha Com startup O nosso município Vive um novo momento E vai despertar Novas pessoas Que tem vocação Para empreender A gente fica muito feliz Com esse movimento Com esse dia de hoje Três Lagoas Entrando no cenário Nacional De inovação E tecnologia Com o lançamento Do Vale da Celulose Desse ecossistema local A nossa empresa Ela tem três anos A gente começou aqui em Três Lagoas Com mão de obra de Três Lagoas Nós descobrimos talentos Aqui em Três Lagoas Três Lagoas Com essa oportunidade De movimentar Um ecossistema local Certamente vai Vai mostrar Para outras pessoas Aqui em Três Lagoas Outros empreendedores Outras pessoas Que tem ideias Que sonham em empreender Que é possível Que aqui a gente tem Mão de obra muito qualificada Então o que fica Desse movimento de hoje Para mim É conectar pessoas Sabe Acho que essa é a palavra Do dia Acho que essa é a palavra Que a gente quer levar Com esse movimento Conectar pessoas E fazer negócios Aqui na nossa região E isso vai trazer Sem dúvida nenhuma Desenvolvimento Para a nossa cidade Três Lagoas Já viveu o primeiro momento Com a chegada Das indústrias Agora é hora De dar o segundo passo Que é fomentar A tecnologia O empreendedorismo Com isso Novas empresas Surgirão neste vale Para o presidente Da fundação De apoio Ao desenvolvimento Do ensino Ciência e tecnologia De Mato Grosso do Sul É mais um momento histórico Para o município É mais um momento histórico E a gente acompanha A história Do seu Lagoas Aqui em Três Lagoas É a história Do seu Lagoas Então neste vale Aqui Vale do seu Lagoas Nada mais províncio Nada mais Que traz a identidade Dessa sociedade Do que ter Um ecossistema Que fala Que fala atrás Fala de três atores Fala da sua história E fala do seu desenvolvimento Então lembre-se Nesse momento Que aqui vocês vão ter construído Esses atores São atores A Fundação Ciência e Energia do Estado A Cebago A Cebago A Cebago O governo do Estado Vários atores do Cebrae Quais são conselheiros Parabéns Pelo nosso colegas Que são aqui do Cebrae E tem feito Esse trabalho De mateamentos A sistemas De vários Municípios do Estado Isso aqui É mostrar Como é que a sociedade Estão unida Para construir um novo tempo Acredita no potencial Dos novos empreendedores A prefeitura A prefeitura tem total Apoio para a tecnologia A prefeitura quer investir Em tecnologia Ser parceiro do Cebrae O prefeito Anjo Guerreiro Sempre deixou claro Que a tecnologia Ela tem que ser Cada vez mais Estudada Difundida Porque nós não podemos Ficar para trás Três Lagos Hoje ela é a capital Da celulose Por causa das grandes Empresas As gigantes Que chegaram aqui primeiro Então Isso trouxe Mais empresas Para a região O nosso potencial De celulose É enorme Nós somos referência Do Brasil E não podemos Escapar atrás Investir Fazer parcerias Com empresários Com o Cebrae Com as instituições Federais Estaduais Para que a gente possa Colher frutos No futuro Não podemos Escapar atrás E para fechar a noite Com muito conhecimento Em tecnologia E empreendedorismo A palestra Com o Andrei Golfeto Administrador Que atua como líder Em startups Porque tem gente Que vê startup E acha que startup É um aplicativo É um site Não entende muito bem O modelo Eu gosto de definir Que startups Geralmente são Empresas de tecnologia Emergentes Ou seja São novas Que estão procurando Um modelo de negócio Que seja escalável E replicável Para facilitar O entendimento Geralmente o objetivo De uma startup Não é ser uma startup Para sempre É ser uma corporação Estabelecida sim Só que geralmente As pessoas se reúnem E por meio de tecnologia Elas vão criar Algum produto novo Ou trazer alguma inovação Para algum setor Quando a gente Pega numa economia Tradicional Numa cidade local Aqui como Três Lagoas E começa a fomentar Novas startups Vai ter um movimento Muito interessante De geração de emprego Geração de renda Novas oportunidades 7h56 Agora 7h56 Gente Com todas as vagas Esgotadas No período matutino A Secretaria Municipal De Esporte Juventude Lazeira Sejuvel Está formando Novas turmas Para treinos Funcionais As aulas As aulas acontecerão As terças e quintas Feiras Das 17h30 As 18h30 No ginásio poliesportivo Eduardo Milanês E os interessados Ou você pode Ou você pode também Estar indo direto Lá no centro poliesportivo Eduardo Milanês 7h57 A gente vai falando agora Gente Sobre essa questão Do uso da máscara Porque os casos De covid Voltaram a crescer Em Três Lagos Gente Tem sido dentro Das escolas Viu Onde uma criança Contaminada Ela pode infectar Todas as outras A gente vai entender Um pouquinho mais Sobre esse assunto Na reportagem Da Tati Simon Usar ou não Usar a máscara Eis a questão Os números Indicam um expressivo Aumento de moradores Se contaminando Com o coronavírus Em Três Lagoas Mas a máscara Segue não sendo Um acessório De uso obrigatório Na maioria dos locais O coordenador Do setor De vigilância sanitária De Três Lagoas Cristóvão Bazan Destaca O que o decreto Municipal prevê Nosso decreto Recente Ele recomenda O uso da máscara Em todos os ambientes E ele obriga O uso da máscara Em ambientes hospitalares Clínicas médicas Tanto da rede privada Quanto da rede pública E também No transporte coletivo E lembrando também Que a obrigatoriedade Da máscara É para as pessoas Que estiverem Com sintomas gripais E tiverem que sair da rua Então se a pessoa Está com sintoma gripal E tem que Por algum caso Fazer alguma coisa na rua Ela vai ter Que a obrigatoriedade Do uso dessa máscara O resto das pessoas Está a recomendação É que nesta época do ano A circulação de vírus É mais frequente Não é raro Encontrar alguém Com sintomas gripais Como uma coriza Ou tosse Este é o cenário Que mais tem preocupado Dentro das escolas Entre as crianças E os adolescentes Como explica A coordenadora Do setor de imunização Humberta Zambuja Se a pessoa tiver Se a criança Ou mesmo adulto Tiver com síndrome gripal Ela tem sim Que ficar afastada Pelo período de uma semana Porque pode ser uma gripe Mas também pode ser Uma gripe associada Ao vírus do Covid-19 Então até que se tenha A certeza do descarte Disso A gente fica aí Com o benefício da dúvida Ou seja Mesmo a gripe Também ela é transmissível Então se a criança Está com sintomas respiratórios Ela não deve frequentar A escola Nem a unidade da creche Ela tem que sim Permanecer Isolada em casa A mesma coisa O adulto Se está com sintomas De síndrome respiratória Tem que permanecer em casa O decreto municipal Mais recente E vigente Em Três Lagoas Dispensa a obrigatoriedade Do uso da máscara Entre os alunos De escolas e creches Tanto da rede particular Quanto da rede pública Da cidade No entanto Nesta escola estadual Afonso Pena Cartaz como este Que indica E recomenda O uso do acessório É ainda bastante frequente É o que explica A coordenadora regional De educação Marisete Bazé O diretor Ele tem O colegiado escolar Ele é Direção colegiada Então se ele quiser Ele pode reunir O colegiado escolar E decidir Que naquela unidade escolar Todos vão usar máscara Tá? Esse é Até os alunos Esse é um comando Que o diretor Tem essa autonomia Na prática Isso ocorre Em alguma instituição Aqui da cidade? Sim Nós temos Instituição Sim Que todos Nem precisou Reunir a comunidade Eles mesmo decidiram Que não ia Abolir o uso da máscara Dentro de escola e creche Também Nós temos a recomendação Do uso da máscara Pelo nosso último decreto Tirou-se a obrigatoriedade Do uso da máscara Nas escolas Mas a recomendação É que ainda Continuem usando Diretor de escola Tem autonomia Para obrigar Os seus alunos A usarem Ou os outros servidores Da escola A utilizarem? Autonomia Para obrigar Eles não podem Eles podem fazer A recomendação E eles podem também Dentro da escola O diretor Com os colaboradores Fazer uma reunião E lá eles decidirem Pelo uso ou não Da máscara Nas salas de aula Uma parcela Dos alunos Utiliza a máscara Diferente dos funcionários Da escola Em que todos Usam o acessório Durante todo o expediente Nas ruas A obrigatoriedade Divide a opinião Entre os três lagoenses Concordo Porque está dando Muito convívio A pandemia não acabou Não acabou não Está por aí E vai vir mais ainda A senhora já teve covid? Eu não Mas eu não Também não quer ter? Não Também não quero ter Eu acho que Eu acho não Tenho certeza Que tem que usar Em ambientes fechados Quando está o ar livre Ela não está no ar Igual o processo químico Então Ambiente aberto Aqui estamos caminhando Na rua Estamos exercitando Ao mesmo tempo Então eu acho Que não tem problema O senhor vai A um supermercado Por exemplo Aí o senhor vai usar? É, não tem no bolso Eu acho que É correto Já veio eu uso Sua parte Será fácil? Minha parte eu faço Agora os outros Já teve covid? Não Não teve Mas também não quer ter? Também não E na opinião Da maioria Dos internautas Do portal RCN67 O acessório Deveria voltar A ser obrigatório Em ambientes fechados Por enquanto A máscara É obrigatória Somente em estabelecimentos De saúde E dentro De transporte público Em Três Lagoas Tá aí, né gente? Fica então A recomendação Quem puder usar Usa Importante Os casos de covid Infelizmente estão voltando Estão crescendo Importante se vacinar Quem ainda não tomou Não completou Seu esquema vacinal Procure as unidades De saúde Oito e três Já estamos chegando Ao final do RCN Notícias Desta sexta-feira Agradecendo a todos Pela audiência Muito obrigada Pela tua participação Pela tua sintonia A gente volta A gente volta na segunda-feira A partir das seis e trinta Em mais uma edição Do RCN Notícias Eu desejo pra você Uma ótima sexta-feira Um excelente fim de semana E até segunda Apoio Hospital Auxiliadora Cento e dois anos De cuidado com a vida Estoque materiais De construção